As UTIs estão praticamente esgotadas. A saúde está muito próxima de um colapso total. A situação é gravíssima, mas nem assim Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro conseguem chegar a um acordo. A Prefeitura de Cuiabá não aceita alguns pontos do decreto estadual, principalmente sobre o horário de fechamento do comércio, e vai recorrer à Justiça. Nas medidas já anunciadas pelo governador, todo o comércio teria que fechar as portas às sete da noite e o toque de recolher começaria às nove da noite, se estendendo até às cinco da manhã do dia seguinte. Mauro Mendes avisou que o decreto vale para os 141 municípios do Estado e é obrigatório. Se for descumprido por algum município, a posição do governador é que o prefeito deverá ser responsabilizado pelo Ministério Público. Esta é só mais uma daquelas já conhecidas e cansativas trocas de farpa entre os dois gestores. O prefeito diz que para evitar mais impactos à atividade econômica e evitar um aumento do desemprego, defende que o toque de recolher seja a partir das onze da noite. Já avisou que vai ao Supremo Tribunal Federal para não cumprir as determinações que fazem parte do decreto estadual. Isso soa quase como música aos ouvidos dos comerciantes e dos empresários. Mas o que se lamenta bastante é que alguns setores do comércio, especialmente aqueles que funcionam no período noturno, estavam fazendo vistas grossas para as medidas de prevenção, permitindo aglomerações e sem distanciamento necessário. É preciso fiscalizar também o que acontece lá no transporte coletivo, com ônibus superlotados e os passageiros viajando uns em cima dos outros. Tudo amontoado. Um verdadeiro absurdo. O prefeito e o governador precisam se entender. E a sociedade tem que colaborar, seguindo as medidas que todo mundo já conhece. Como as UTIs estão acabando, não vai ter ventilação mecânica. Então, fica esperto, porque hoje, mais do que nunca, para vencer essa batalha, a sua vida depende apenas do ar que você respira.